Não há outro, outro Soberano que te é Não há outro como tu Vem na sobra, terra e céu És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim, tu és Jesus Não há outro como tu 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 Vem na sobra, terra e céu És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro como tu Não há outro como tu Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e amor Alfa e amor Alfa e amor Alfa e amor Tudo pra mim, tudo pra mim Tudo pra mim, tudo pra mim Amém 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 Amém